Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui E dessa vez é vídeo de mercado, que eu sei que muita gente aqui adora um vídeo de mercado E gente, vocês viram pelo título aí, a gente decidiu ir para um mercado diferente dessa vez A gente está indo fazer compras no continente, duas mudanças, tá? A gente vai no continente, que é um mercado que a gente não costuma fazer compras grandes, né? Vocês sabem que a gente gosta muito do Mercadona, mas a gente decidiu ir no continente E a outra mudança é que a gente não vai mais fazer aquela compra mensal, tá? A gente optou por fazer um teste aí por um período e a gente vai acabar fazendo compras quinzenais Também não é semanal, vão ser quinzenais, tá? Eu acho que vai dar certo, por quê? Porque a gente acaba fazendo aquela compra mensal, né? Que eu estava mostrando para vocês, mas sempre a gente precisava ir no mercado Comprar uma frutinha, um legume, uma coisa mais fresca, né? E eu acho que quinzenalmente vai ser muito melhor, assim, sabe? Para a gente conseguir não ficar indo tanto ao mercado Enfim, vamos fazer esse teste E então eu vou levar vocês no mercado junto com a gente Chegamos aqui na parte de desodorante, ó Aí estou vendo aqui dessas marcas, Nivea, Dove, enfim E estou achando bem caro, tá, gente? Eu pago num da marca... Eu acho que é da marca do Mercadona, que eu adoro Eu acho ele muito bom E, ó, muito mais barato Eu peguei esse aqui, que é o mais baratinho, 2,81 Nivea Black & White E o Fábio pegou, eu acho, que esse aqui Nivea Man Mas, ó, os preços eu achei bem carinhos, assim Mas também são marcas renomadas Enfim, já eram as marcas que a gente também usava no Brasil, né? Eu estou aqui perdida para poder escolher condicionador Porque eu estou precisando O shampoo ainda tenho, mas condicionador o meu está acabando E eu costumo comprar essas coisas de produtos de beleza, enfim Cabelo, corpo, tratante do Mercadona, que eu gosto muito E aí eu estou aqui no continente E eu me deparo com um milhão de marcas Porque a gente já veio no continente, aquele IP Mercado Que é gigantesco E eu não faço a menor ideia do condicionador que eu vou comprar Tem muita marca aqui, deixa eu mostrar Aqui dá para ver bem a diferença Entre esses enxaguentes bucais, ó, da marca do Mercado 1,49 Aí você vai ver um Listerine Gente, olha isso 9 euros É... Listerine, ó 8 Aí esses cogates aqui Esse até está 3 e pouco, 4 e pouco 5 e pouco Ou seja Olha ali embaixo, 4 e pouco também Esses da marca do Mercado compensam bem mais É... Esse do continente eu nunca experimentei Então vou experimentar Esse mercado aqui é tão grande Que tem seção, ó De roupa, de bijuteria De pijama De muita coisa É surreal, assim É bem grandão mesmo O mercado Mas a gente não está precisando de roupa Então vamos para a seção dos alimentos Ah, tem também seção Acabei de ver De papelaria É... De papelaria De livros infantis É... Coisa assim De limpeza de carro Inclusive a gente comprou os nossos tapetes Né, lindo? Do carro Aqui no continente O que mais? Tem uma parte de flor também Coisa de jardim Bastante coisa E aí Qual carne a gente vai levar? Aqui tem o que? Picanha R$13,99 o quilo É... Aqui é vitelão R$9,99 o quilo E ali tem o talho, ó Que pede, mói tudo na hora No Mercadona Não tem isso, né, lindo? Do talho de moê na hora Não, né? Não tem talho É verdade No Mercadona não tem talho Então aqui a gente tem essa vantagem Who were you to tell me how to live life In these times it feels like nobody's right Yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time Into that and proceed I need whatever the hell Could make me happy And I don't think you have a clue What could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something That can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck Cause I keep chasing Fábio ama tudo de maçã e canela, ó E ele já viu esse crepe aqui Seis unidades, tá? R$3,99 É no forno É, mas como é no forno? No microondas, mas no microondas deve deixar de mole Não tem aí o modo de fazer É, no microondas deve ficar mole mesmo Aqui tem essas panquecas, ó Já... Semi-prontas, né? Profiteroli Mini cheese cake Coisinhas assim congeladas, ó Aqui, lindo Strudel Que você gosta de maçã? Minha avó faz um strudel de maçã maravilhoso Você gosta sim Delicinha, hein? Outra coisa que a gente comprou Logo que a gente se mudou, né? Aqui pra Portugal Que tava numa temperatura Um clima melhor, né? Primavera, verão Foi esse sorvete aqui do... Que é imitando o Magno, né? Só que é da marca do Continente Que é tão bom quanto E é chocolate branco, arroz trufado e morango O Fábio ama esse aqui Eu ainda prefiro esses assim, sabe? Chocolate ao leite Com amêndoa Ou esse aqui Só que o Fábio gosta de tudo com morango Então... Mas esse é bem gostoso Então a gente vai levar Depois de muito tempo sem levar, né? Isso que eu chamo de praticidade Olha só Tudo picadinho Coentro Salsa Que a gente tem lá em casa É... Cebola Roxa Em lâmina Ó Cebola picada Eu vou pegar o alho, ó Só tem dois aqui Já vou pegar alho Porque eu só faço arroz Com esse alho já picadinho Esse aqui eu nunca vi, ó Mix de pimentos E esse aqui, ó É uma mistura pra refogado Que tem cebola, alho e tomate Bem prático O Fábio vai levar essa maçã aqui Que ele achou Opa, desculpe Que ele achou diferente Maçã bravo, é isso? Eu acho que é Olha esse pão de ló aqui, gente Fofinho Ele é muito gostoso E ele é tão levinho Parece assim que ele é super pesado Só que não Né? Ele é um pão de ló Então ele amassa bem levinho É muito delícia Esse queijo aqui também De vaque, ovelha, manteigado A gente ama E eu amei mais ainda Porque ele tá em promoção, ó De R$6,35 Ele tá R$5,29 Eu já tô levando um Mudança de planos Eu vou levar esse aqui Meio gordo Que ele é Acho que um pouco menos É... Sei lá Gordura, talvez Não sei E ele é mais durinho Esse aqui Ele é mais molinho Como eu sempre tô levando esse Vou levar esse aqui Pra experimentar Ele é... De fato, eu acho que ele tem um pouco menos de gordura, né? Sei lá De leite Não sei direito Porque ele tem menos calorias do que esse aqui Então vou levar esse aqui Também deve ser muito bom Olha o que achamos aqui Rosquinha Mabel Lá no Brasil tem também Mas aqui tá bem mais caro, né? R$3,50 A gente paga, eu acho que num sacão desse lá no Brasil Uns R$4,00 Não é não? Não sei Me corrijam se eu estiver errada Gente, coco e de nata A gente tá fazendo uma degustação aqui, ó O Fábio pegou um cappuccino normal Aquele da Dolce Gusto, né? Da máquina E eu peguei uma bebida diferente De amêndoa E eu perguntei se tinha gosto de café Porque eu não gosto de café, né? Vocês sabem Mas ela falou que não tinha Só que assim, eu bebi E tem um pouquinho de gosto de café Então Assim, mas tem um gosto de amêndoa Assim, torrada muito forte Muito gostosinho, ó Mas tem gosto de café Então eu tô meio que Empurrando Aqui tem uma sessão do Brasil, ó Produtos do Brasil E aí o que temos aqui? Farinha de mandioca Farinha de mandioca Tapioca da terrinha Ó, R$3,29 Eu já vi mais barato, hein? Farinha de mandioca Sagu O que é isso? Ó, o velho barreiro O velho barreiro tá Moderno Sofiscado Tem aquela embalagem clássica Ó, tem biscoito Biscoito Tem bombom lácta Tem skol, Fábio Gente, para tudo Tem skol Tem toddy, ó Os valores Mate, leão O que é isso aqui? Erva mate Aqui, linda Mabel Arroz que é Mabel Que a gente viu lá já O que é isso? Açúcar mascavo O que é isso aqui? Ah, é café, né? Café Guaraná Antártica 51 Ó, coisa que tem que ter do Brasil Que você não compra aqui Coisa que tem que ter do Brasil Que você não compra aqui Salsicha pra cachorro-queque As salsichas aqui de cachorro-queque São horríveis Elas vêm boiando Numa água Conserva É mesmo Elas são molhinhas Isso a gente tá sentindo falta De salsicha aqui Não tem aquela salsicha vaga O que mais lindo? Aqui não tem paçoca Paçoca Aqui também não tem Ó, tem goiabada aqui também Sazon Palmito Mas isso aqui tem aqui, né? É, como é que é? Leite de coco Ó, canjiquinha Feijão Bastante coisa, gente Fica a dica Já em casa, ó Botei todas as compras aqui na mesa Como eu sempre faço E agora eu vou mostrar produto por produto pra vocês E assim É, a gente Depois eu vou dar as considerações finais Então o que a gente achou do continente Melhor Vou mostrar os produtos Começando Um quilo e meio de batata Comprei esse saquinho aqui De agrião E dois saquinhos de espinafre Ele tem 150 gramas cada Então um saquinho de agrião Dois saquinhos de espinafre Morango 500 gramas de morango Comprei também banana da bandeira Cenoura Temos aqui Quase um quilo de cenoura Manga Duas mangas E gente, manga carinho, hein? A manga foi, ó Duas mangas 4,15 Comprei essa maçã Na verdade o Fábio queria experimentar essa maçã aqui, ó 1,36 Compramos um aipim Que eu acho que a gente ainda não tinha comido aipim Desde que a gente chegou aqui em Portugal Então, ó 700 gramas 2,79 Aqui tem limão Aqui tem cebola Vamos lá Aqui, biscoito de milho Que eu adoro Eu prefiro, inclusive, mais o biscoito de milho Do que o biscoito de arroz Coisa de banheiro Vocês viram aí que eu comprei essa aqui Enxaguante bucal da marca do Continente mesmo Que tava muito mais barato Comprei esse creme Né? Condicionador Da Euceve Que é que eles chamam de Euvive O desodorante Nivea pro Fábio O desodorante Pra mim Um sabonete Palma Olive Que a gente gosta de usar mais Sabonete em barra Eu até tenho líquido aqui Mas o Fábio gosta mais do em barra Biscoitinhos Isso tudo aqui é pro trabalho do Fábio, tá? Então tem esse Palititos, né? Aqui no Brasil Acho que era palititos Palitos crocantes Esse aqui que é tipo um Cooks and creams Assim, é bem gostosinho Essa barra aqui, gente Que é Eu sou apaixonada Eu comia muito Quando eu morei em San Diego Né? Quando eu fiz intercâmbio lá É muito boa E aí eu comprei Ela custa, acho que Três e pouco Ela não é tão baratinha Mas é muito gostosa É... Creme crack Né? Com sal Palmier Que o Fábio é apaixonado Eu gosto também E aí ele comprou dois Dois packzinhos de palmier Mais biscoito aqui Pro trabalho do Fábio Essa argolinha de chocolate E esse cookie Aqui tem um croissant Ó Dois e sete São três croissants Aqui tem o pão Que o Fábio gosta Esse aqui sem casca Eu particularmente Não gosto, tá, gente? De pão branco assim Pra mim é muito farinhento Não curto Mas o Fábio gosta bastante É... Três litros de leite Meio gordo também Que o Fábio toma Temos aqui manteiga Temos... É... Um... Tipo um cream cheese Assim, né? De alho e ervas Tem aqui também Todinho Pro Fábio levar Como se fosse todinho, né? Pro trabalho também Então é um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Compramos dezoito ovos, tá? Doze aqui E mais seis aqui Compramos... Ah... Esse linguine Essa massa aqui Linguine São quinhentas gramas Quinhentas gramas Tem também O arroz jasmini Né? É... Que é muito, muito, muito bom A gente tá gostando bastante Então a gente tá comprando direto Azeite Compramos aqui também Da marca do continente Mais baratinho Ah... Páprica defumada, né? Que é o que eles chamam De pimentão doce fumado Molho de tomate Da marca... Polpa de tomate, né? Da marca do continente também Compramos pizza Compramos essa aqui Compramos essa aqui, ó De peperoni Dessa marca Iglo E essa aqui Aí carnes aqui Aqui tem um quilo... Um quilo e trezentos De pá Aqui tem coxa e sobrecoxa de frango, ó Tem um quilo e setecentos Temos aqui também Peito de frango Aqui tem quase dois quilos De peito de frango É o valor Sei... Onze e noventa, né? No caso Aqui temos abóbora em pedaços Pra fazer no forno, enfim Tem também, ó Que eu mostrei pra vocês Ah, não Esse eu acho que eu não mostrei É tipo couve-flor Brócolis e cenourinho Assim, bem... Como se fosse um rice, né? Como se fosse um arroz Alho picado Também que facilita a vida Isso aqui é linguiça Pra botar no feijão Aí aqui tem presunto Temos mortadela E temos peito de peru Aqui o queijo que eu mostrei pra vocês, ó Peguei esse meio gordo De vaca e ovelha Dessa marca Limiano É bem gostoso Fábio pegou esse queijo aqui, ó Que é uma mistura Parece ser apimentadinho O polenguinho Que o Fábio gosta E assim, tem esse queijo Eles chamam de queijo fundido, talvez? Não sei Mas tem esse queijo em todos os mercados, né? Então no continente ele comprou Vem 16 Tem aqui também o queijo flamengo Que é como se fosse o nosso mussarela Os sorvetes que vocês viram lá Esse sorvete bem gostosinho Fábio também Vocês viram que ele ama essas coisas de maçã com canela Então ele pegou esse crepe pra provar Não tô botando muita fé, mas vamos ver Aqui também tem papel toalha, né? Pra cozinha E papel higiênico A gente comprou esse aqui, ó Folha dupla E eu acho que foi isso Ó Bem rapidinho aqui a mesa Com todas as comprinhas Eu vou falar agora Quanto foi essa compra Todas essas compras, então Deu 152 euros E como eu falei no início do vídeo A gente tá tentando fazer um teste, né? Pra fazer compras quinzenais, né? Pra ver como é que a gente se adapta É... O que eu achei do valor? Primeiro, o continente que a gente foi A gente foi num hipermercado Então, assim É um mercado muito, muito, muito grande Que tem muita variedade Então, assim Tem coisas que a gente comprou Que a gente comprou, assim Na animação, na empolgação, sabe? Ai, que legal Uma coisa diferente Tipo A tortinha O que mais? Teve mais coisa aqui Que a gente comprou meio que na empolgação, sabe? Que de fato, né? Não é necessidade do nosso dia a dia Mas, enfim Faz parte, né? A gente também quando faz compras A gente compra coisas extras, né? É... Mas, assim É um mercado muito grande Que tem muitas opções Muitas variedades Então, você fica, né? Tipo Meio... Meio doido, assim Lá, sabe? Querendo comprar de tudo É... Eu acho Que vai... Assim Porque como eu falei no início do vídeo, né? A gente fazia muita compra É... Mensal Que acabava que toda semana A gente ia lá Comprava um negocinho Comprava um negocinho Comprava um negocinho Talvez a gente Em 15 dias A gente não vai mais precisar Ir ao mercado, sabe? No máximo, talvez Para comprar um pão Para o Fábio Porque esse pão Não deve durar 15 dias Agora, de resto, gente Tudo vai durar 15 dias Ou mais, tá? Tem coisas aqui Que duram, né? Por exemplo Creme Para cabelo É... Papel higiênico Papel toalha O que mais aqui? Bastante coisa Tipo Vai durar para mais de 15 dias Com certeza, tá? A gente gostou De fazer compras no continente, né? Vamos ver se daqui a 15 dias A gente vai em outro mercado Para poder variar um pouco, né? Que a gente estava indo só no Mercadona Mercadona, Mercadona No início Para quem acompanhava os vídeos no canal Mas no início Quando a gente chegou A gente ia muito no Pingo Doce, né? Então, para dar uma diversificada Mas assim Eu acho Eu, Bruna, tá? Eu acho o continente Um pouco mais caro O Fábio também achou Eu acho alguns produtos Um pouco mais caros Do que o Mercadona Principalmente produtos de Beleza, assim Shampoo, creme Hidratante Sabão Essas coisas eu acho Um pouco mais caras Porém É porque também tem Muita variedade Então tem marcas Mais consolidadas Marcas melhores Que o preço realmente É um pouco Mais, né? Mais caro E eu vou mostrar agora A notinha para vocês E se vocês quiserem Vocês deem em pause Vão vendo produto por produto O valor de cada item Bom, gente Era isso para o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Normalmente vocês gostam Bastante de vídeos de mercado Eu particularmente amo Fazer mercado Aqui eu falo isso, ó Desde que eu cheguei Para mim Mercado é um parque De diversões Porque tem muita coisa Diferente Muita coisa gostosa Muita coisa muito mais barata Aqui no Brasil Né? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Cliquem em gostei Se inscreva no canal Comenta Compartilha com os amigos Me sigam também no Instagram Que eu consigo postar Um pouco mais do meu dia a dia Aqui em Portugal É... Em tempo real E eu acho que era isso Vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau